Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje, na nossa aula de inglês, nós vamos escutar uma story, uma história. Que é a segunda parte dessa nossa atividade aqui. Vocês lembram que eu disse que não era para vocês fazerem nada aqui dos lados, que nós íamos fazer depois? Então, vamos lá. Our story today, we have a surprise. Nós temos uma surpresa hoje. But, teacher, quem é que vai ganhar essa surpresa? The surprise. Today, Sam and Sue are so, so very, 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 very happy. Eles estão muito, muito felizes. Very, very, very happy. But, teacher, why are they happy? Por que que eles estão felizes? Porque today, they have a surprise. Eles têm uma surpresa. It's a gift. It's a gift. It's here, inside this present. This gift. Eles têm um presente. Teacher, what is this present? O que é este presente? Ah, this present is a... What do you think it is? O que vocês acham que é? It's a blue fish. Blue fish. Blue fish. Blue fish. Blue fish. It's a blue fish. É um peixinho azul. O Sam e a Sue, eles receberam um peixinho azul. A blue fish. Agora, eles têm a pet. Agora, eles têm um animazinho de estimação. Woof, 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 woof. What's this? Hum, hum. What's this? Vocês sabiam que antes do Sam e a Sue ganharem um blue fish, eles tinham a dog. Eles tinham um cachorrinho. Phoebe. Phoebe. Her name is Phoebe. Yes. It's a girl. I'm a garotinha. This is Phoebe. A dog. It's a dog. It's a dog. It's a dog. It's a dog. They had a dog. Now, they have two pets. Agora, eles têm dois pets. Two pets. A blue fish. A blue fish. A blue fish. And Phoebe the dog. Então, quando eles viram o blue fish, eles saíram para brincar com a Phoebe. E essa foi a nossa história hoje. Essa foi a nossa história hoje. Deixa eu explicar a segunda parte da nossa atividade, da nossa activity. Esses dois espaços em branco é para vocês colarem as duas figuras da nossa história hoje. As duas figuras da nossa história estão lá no final. Lá no final tem aquelas partes, onde tem aqueles stickers, aqueles adesivos. E aqui, nós temos aqui, essas duas imagens aqui. Essas duas imagens aqui, tem o page 17, página 17, são essas duas imagens. A primeira imagem que vai ser colada no primeiro quadradinho, que foi a primeira parte da história, é eles encontrando o Bluefish, tá vendo? Eles encontrando o Bluefish. E a segunda parte da história, é eles saindo para brincar com a Phoebe, Phoebe the dog. Então, vocês vão destacar essas duas páginas, tá bom? É só isso daqui, não tire isso aqui não, só isso daqui. Destacar as duas páginas, e colar a primeira parte da história de um lado, e a segunda parte da história do outro. Vocês vão ter que colar, tá bom? Glue, paste, ok? Guys, this is our class today. Essa foi a nossa aula hoje. Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.